Boa noite telespectadores do Brasil, porque você está de galinha, a galinha magricela e a galinha gordinha faz o que? O que você faz? Eu não faço nada, absolutamente nada. Nada? Não. Eu também não. Seu irmão? Eu não faço galinha. Silêncio, escuta o seu corpo. Na fazenda o pessoal faz o que? Tem que correr atrás das galinhas, certo? Para botar no galinheiro, pegar, fugir, escapar. Nós vamos fazer o que? É a prova do cata galinha. Cata galinha? Ah não, gente. Cata galinha. Posso falar uma coisa? Isso me lembra assim, a minha avó quando ela correu atrás da galinha, trouxe o pescoço para fazer aquele galinha molho pardo. Não, isso você faz quando você vai fazer comida, porque nós vamos fazer comida com o chão. Ah não, não, bola não. Eu não gosto, bola, por favor. Por favor. Galinha não. Uma contra a outra, a perdedora vai direto para o castigo. As galinhas, isso. Todas as galinhas. A menina que ganhar já está livre, a perdedora vai direto para o castigo, que o castigo hoje seria o quê? O quê que é o castigo? Mas e o ovo? O ovo está aqui. O que é o castigo? Vai ser um red omelete. O quê? Red omelete. Vermelho, omelete vermelho? Red, não é red. Red. Red é cabelo? Cabeça. Ah, cabeça. É. Mas um omelete feito na cabeça. Na prova do Cata Galinha. Vamos lá. Gente, me ajuda nessa prova, por favor. E agora? Quem poderá nos ajudar? Eu não sei pegar galinha, eu nunca peguei nenhuma. Abraça uma amiga. Abraça, 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 abraça as suas amigas. Muito bem, Cambada. Já estamos aqui, ae, filha de... Já estamos aqui, ó. Nosso galinheiro, galinhas soltas aqui. Mais ou menos 20 galinhas. Minas, podem entrar no galinheiro, por favor. Sintam-se em casa. A presença é que as galinhas nem se assustam com as duas entrando, olha só. Elas são de casa. Cara, vamos lá, ó. Então, Polina, essa caixa, Tassiana, essa caixa aqui, certo? Olha que eu falo, valendo. Vocês corram. Quem pegar mais galinha, ganha, perdedora, castigo direto. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Polina, vai. Vai, vai, vai. Tassiana, Tassiana, pegou uma. Pegou uma. Paca, 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 paca. Vai, Polina, pegou. Pachou. Corre, gente. Corre, animação. Corre mais, corre mais. Vai, vai, corre. A competição está acirrada, a boleta. A competição está acirrada. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, ali. Pegou, pegou. Galinha, corrente, galinha. Corre, galinha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bora, de novo. Pega, pega, vai. Me vai, paca. Pega, pega, pega. Vem cá, irmão, vem cá. Vai, 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 vai. Vai, vai, abre. Ali no campo, no campo. Vai, vai. Vai, vai. Três, dois, um. Três, dois, um. Parou, parou. Parou. Vou conferir agora aqui, ó. Marçal. Vamos dar um gol para a Tassi, que é novinha. Vamos lá. Uma, duas. Fugiram. Três galinhas, certo? Mas fugiram, fugiram. Aí já é problema seu. Não tem nada a ver com se fugiu. Seis, sete, oito. Oito. Polina ganhou oito. Começou bem, Tassi. Tassi para o castigo. Samambaia contra Piu-Piu. Caixa de cá, Piu-Piu. Caixa de lá, Samambaia prontas. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ela parece uma fata correndo. Piu-Piu, animação, Piu-Piu. Mais, corre, 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 corre. Corre. Pega, pega. Pega. Mais, 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 mais. Rápido, rápido. Porra, Lia. Vai, vai, vai. Pega, corre. Corre. Corre, vai, vai, vai. Vai. Atenção, vai, vai, vai. Acabou o tempo. Atenção, vai, tá acabando o tempo. Atenção, vai, tá acabando o tempo. Caixa do lado de cá, Samambaia. Vamos ver a Samambuca. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu fui treinada com as galinhas. Samambaia, nove galinhas. Piu-Piu, ridículo, quatro. Ganhou Samambaia. Boa, Samambaia. Samambaia ganhou, Piu-Piu castigou. Beleza, agora Sabrina Sato contra a Tânia. Vamos lá. Perdeu o castigo direto, hein. Sabrina, que lado você vai ficar? Isso. Sabrina, do lado de lá, Tânia, do lado de cá. Do lado dela tem mais. Vai, Sabrina. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu peguei. Pode pegar. Vai, 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 vai. Vai, vai. Correu. Vai, vai, vai. Corre, pude lá. Corre, pude lá. Corre, pude lá. Vai, calma. Corre, pude lá. Vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, pude lá. Tânia. Eu peguei. Vai! A Tânia tá na frente! Vai, Japa! Vai, Japa! Tá indo bem, Japa! Ih, a Tânia tá na frente! A Tânia tá na frente! Vai, Tânia! Vai, Japa! Vai, Japa! Atenção! Vai! Tá acabando o tempo! Gás! 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 Vai! 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 A Tânia tá na frente! Vai! Vai, Japa! Pula a Tânia! Não rouba a minha! Ela tá roubando a minha galinha! Vai, vai, vai! Acabou o tempo! 3, 2, 1! Parou! Parou! Vamos lá, rapaziada! Primeiro aqui, Tânia! 2, 3, marrom! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 com 3, 9! Vamos viajar! Você pegou só 3! Ah! Ela saiu! Ela saiu! Caralho! Ela saiu! Conta que entrou! Tá bom! Conta que entrou! 9 a 4! Não! Vai pro castigo! Eu me entendo de galinha! Por isso! Fica carente! Vamos pro castigo! Tânia ganhou! Sabina por castigo! Vamos lá, rapaziada! Eu sei porque é galinha! Você não sabe! Muito bem, rapaziada! Minha voz vai pro inferno! Mas perdedoras sentadas! Ganhadoras em pé! E nós vamos fazer agora um sensacional Head Omelette! Eu já estou com o meu chapéu de Mestre Cuca! Nós vamos pegar o ovo batido aqui! Nós vamos jogar aqui dentro, ó, tá? Minha cabeça! O cabelo e tudo! Eu vou sentar aqui! Nós vamos botar esse cabelo de cabelo! Nós vamos esperar cozinhar o ovo! Depois eu vou tirar o omelette aqui da minha própria cabeça! E as meninas vão degustar esse sensacional, maravilhoso e delicioso omelette! Certo? Head Omelette! Quem não quiser comer! Quem não quiser comer, vai pro medo do inferno! Castigo! Caro amigo Telespec! O nome do livre arbítrio! Mais uma vez você poderá definir o futuro deste programa! Você quer ou não quer assistir a este bizarro castigo do suculento omelette na cabeça? Se você quiser assistir, ligue para 0 operadora 11 31534343 Se não quiser ver, ligue! 0 operadora 11 31534353 O resultado você confere ainda hoje no Pânico na TV! Muito obrigado! O que é isso que você